Meus amigos, as finais de conferência estão definidas. De 32 times na NFL, 14 foram aos playoffs, sobraram 8 e agora sobram 4. Desses 4 times, saem apenas 2 que se enfrentarão no Super Bowl 57, lá em Glendale, Arizona, estádio dos Cardinals. Então, sobraram Bengals, sobraram 49ers, sobraram Chiefs e sobraram Eagles. Eles se enfrentam por conferência, é claro. Chiefs e Bengals, reedição da final da UFC do ano passado e San Francisco 49ers contra a Philadelphia Eagles, quase a mesma coisa do ano passado também, porque os 49ers estavam lá, com a diferença que não é o Rams e sim o Eagles. Meus amigos, vai ser muito legal. A gente vai falar muito sobre as finais de conferência ao decorrer da semana, mas antes, vamos falar sobre os dois jogos que eu ainda não falei desse fim de semana. Já falei de Jaguars e Chiefs, já falei de Giants e Eagles, mas vamos falar então de Bills e Bengals e de Dallas Cowboys e San Francisco 49ers. A única zebra do fim de semana, segundo a casa de aposta, que colocava Bills favoritos contra os Bengals, foi Bengals. Porque todos os outros jogos no fim de semana deu a lógica. Bengals ganharam dos Bills. Mas não é que os Bengals ganharam dos Bills, os Bengals amassaram. E eu não digo isso em um placar, nossa, 55 a 10, como foi um Super Bowl lá na década de 80, mas 27 a 10 em um jogo em que os Bills não conseguiram fazer nada, 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 nada. E aqui eu já tenho que deixar o meu lua na room ou para presidente. O que o coordenador defensivo dos Bengals fez essa temporada e fez no jogo de ontem, inclusive exibimos ele lá na RedeTV, foi muito legal. Obrigado a todos que estavam lá. Então, começo do jogo, os Bengals já abriram 14 pontos e seguraram os Bills. Aí os Bills deram uma melhoradinha, conseguiram parar os Bengals um pouquinho, fizeram touchdown, só que, sabe quando a gente pensa, bom, beleza, isso pode ser o começo de deixar o jogo realmente forte? Não, cara, não, porque para o segundo tempo os Bengals vieram ainda melhor e os Bills não fariam mais nenhum touchdown. O jogo terminaria 27 a 10 com um jogo perfeito de muita gente. Vamos lá. Joe Mixon passou das 100 jardas, correu muito bem, teve touchdown, mais de 5 jardas por carregada de média. Joe Burrow, 2 passes para touchdown, nenhuma interceptação, um jogo basicamente ideal. Jamar Chase teve touchdown recebido, Hayden Hurst teve touchdown recebido, em um certo momento lá o Burrow já tinha passado para 8 recebedores diferentes, porque Samaj Perrine pegou bola, Higgins pegou bola, Tyler Boyd pegou bola, Joe Mixon pegou bola, o Irving pegou bola, o Wilcox pegou bola e não teve muito jeito. A pressão chegava no Josh Allen bastante, a gente sabe que o que ele é muito bom é em alongar a jogada, estender as jogadas e não deixar elas morrerem, mas nem isso foi suficiente para o time dos Bills. Cara, o Josh Allen não jogou muito bem, ele foi interceptado ali mais para o final e mais uma vez, mais um turnover. Os quarterbacks que lideram a liga em interceptações, está lá o Dak Prescott, está lá o Josh Allen. E isso é um problema, e é uma coisa que eu sempre falo, o que faz o Josh Allen ser espetacular é justamente o que está nessa linha tênue entre errar e mandar muito bem. Só que esse ano pesou muito mais os erros. Mas eu não vou colocar a culpa no Josh Allen, não. A culpa é de uma galera aí. Mas a que mais me frustra é a apatia e a falta de ousadia desse Buffalo Bills. E não é a primeira vez que isso acontece, cara. Quanto tempo a gente vê o Bills jogando bem, mas morrendo na praia, né? E é claro, aquele jogo no ano passado contra os Chiefs, não dá para falar que eles simplesmente morreram na praia porque foi um dos melhores jogos da minha vida, com certeza. Mas nesse jogo, não. Esse jogo foi ruim, esse jogo foi chato. E tem coisa pior do que um time, quando ele vai lá e não tem nem graça, que foi o que aconteceu, cara. Então a gente viu. O jogo corrido, que a gente sabe que não é o forte desse time, não funcionou. Ninguém teve o touchdown recebido, né? Porque só o Allen correu para o touchdown mesmo. E aí parecia que as coisas iam dar certo. Mas a questão é que os Bengals dominaram o relógio, dominaram nas trincheiras, não deram chance nenhuma para o Buffalo Bills, que está eliminado mais uma vez da disputa. E a final de conferência vai ser a mesma do ano passado, da AFC Chiefs e Bengals. E cara, uma baita neve, uma baita neve. Mas era o campo dos Bills, né? Os Bills receberam o Joe Burrow e o Joe Burrow parecia que era o dono do estádio. Foi uma loucura, foi uma loucura. Até a torcida dos Bengals estava conseguindo ser ouvida no estádio dos Bills. Uma doideira. Depois tivemos Cowboys e 49ers, vitória dos Niners 19 a 12, em um jogo em que as defesas jogaram muito bem. É a primeira defesa da NFL, dos 49ers, contra a terceira melhor, que é a dos Cowboys. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Lawrence jogando muito na defesa, cara. Na verdade, muita gente na defesa dos Cowboys jogaram muito bem, mas a dos Niners também. E aí o fiel da balança, vamos ser sinceros, turnovers, cara. Turnovers. E o Dak Prescott teve duas interceptações. E eu sempre tento ficar muito, muito vigilante, se é que é essa palavra, com situação de imediatismo pós-jogo de playoffs. Por que eu digo isso? Porque perdeu o Bills, a galera já estava, nossa, quem é Josh Allen? Horrível. Tem que demitir o Sean McDermott, não sei o quê. Cowboys, mesma coisa. Nossa, Mike McCarty fora, Dan Quinn promove ele ou não faz nada. Dak Prescott tem que ir embora. E eu entendo que algumas dessas coisas possam fazer sentido, mas no imediatismo, no calor do momento, de repente a gente não está falando exatamente o que deveria ser dito. O Dak Prescott errou muito, muito. Foram várias interceptações. Nos últimos nove jogos, oito jogos em que ele errou bastante. E vindo do jogo contra os Buccaneers, em que ele amassou a expectativa de que fosse muito melhor. Mas os Cowboys viram velhos erros voltando à tona nesse jogo, contra uma defesa espetacular, que só mostrava que muito do problema eram os Buccaneers, na verdade. Então o Dak Prescott foi interceptado duas vezes, e pelo segundo ano consecutivo, enfrentando o 49ers, dependendo de a jogada final ali, foi uma coisa absurda. Isso não é culpa do Dak, tá? E Zeke é o Elliot alinhando de center, aí ele leva uma porradaça, o Dak tem que lançar um passe rápido, e o primeiro cara que pega a bola cai no chão e acaba o jogo. Então nem tentou lateral, nem tentou real merda, tentou nada. Foi bizarro aquele final de jogo. Brock Purdy. Ainda estamos aguardando um jogo ruim do Brock Purdy. Esse não foi o melhor jogo dele, não teve passe pra touchdown, mas fez os seus passes, conectou com os seus jogadores e possibilitou a vitória. Não vimos erros agressivos do Brock Purdy. Ainda acho que a gente vai ver o pior dele. Esse com certeza não foi o pior dele. Mas o que a gente viu? Jogo corrido, sofrendo. Como eu falei, cara, as defesas jogaram muito. E recebendo passes, o George Kittle foi o melhor, mas ainda assim foi sofrido, foi sofrido. Então, touchdown da partida, foi o Christian McCaffrey correndo com a bola. Inclusive eu pensei que o Christian McCaffrey fosse aparecer um pouquinho mais. Só que o que aconteceu? O jogo ficou 3x0, depois 6x3, depois 6x6, 6x9, 9x9, e aí sim o touchdown do Christian McCaffrey, que foi o único da partida. Brett Maher, coitado do kicker dos Cowboys, já tinha errado 4 extra points, errou mais um no começo da partida, mas acertou todos os field goals depois e não dá pra dizer de forma nenhuma que a culpa é dele. Nenhuma, de verdade, nenhuma forma que a culpa é dele. E agora, esse 49ers fortíssimo, que ainda está sabendo como é perder, desde outubro do ano passado, vai para a final de conferência contra os Eagles. E, sinceramente, cara, eu não sei quem são os favoritos nessas duas partidas. A gente vai falar muito ao longo da semana, mas, cara, que loucura foram esses jogos. E, sinceramente, não foi a melhor rodada, não. Eagles amassaram os Giants, Cincinnati amassou os Bills, Dallas e San Francisco foi um jogo bem mais ou menos, assim, em termos de pontuação, e Jacksonville e Kansas City teve muito erro pra todo lado, o Patrick Mahomes lesionado, então a rodada de Wild Card foi bem melhor. Esperamos que as finais de conferência sejam ainda mais épicas para definir o Super Bowl 57. Meus amigos, muito obrigado. Esse fim de semana ficou pra história no Golem Sports. Fizemos o evento, a gente transmitiu o jogo na Rede TV, vamos transmitir o próximo também, vai ter muita coisa legal ainda ao longo das semanas nessa reta final de NFL. O que eu peço pra vocês, deixa o gostei e se inscreve no canal, porque estamos próximos dos 100 mil inscritos. Meus amigos, um grande abraço pra todos vocês. Fui. 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 Fui.